Música A Faculdade Grande Fortaleza realizou no auditório Beni Veras a solenidade de abertura dos cursos oferecidos pelo programa Caminhos do Saber. O momento iniciou com a palavra do coordenador da iniciativa, Arefran Vidal, e a execução do hino nacional. Visando uma maior interação entre professores e alunos, foram implantadas ilhas multimídias em todas as salas de aula. Através do avanço das tecnologias educacionais e com o corpo docente incluído digitalmente, a FGF vislumbrou na educação à distância, oferecendo ensino de qualidade. Com isso, tornou-se modelo via internet e deu um passo à frente, indicando a tendência mundial da educação, desenvolvendo cursos à distância, desde o projeto pedagógico à implantação e gestão. Música Ouvir o doibirão e as margens plácidas, de um povo herói cobrado, returbante, e o sol da liberdade, raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante, se o melhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Os cursos do programa são desenvolvidos pela PEC, Associação de Estudos e Pesquisa Técnico-Científica, e tem apoio da Faculdade Grande Fortaleza. Na ocasião, o diretor de expansão da FGF, Dr. Adolfo Marinho, falou da importância do trabalho voluntário. Voluntário no Brasil é coisa raríssima, porque trabalho comunitário, trabalho como esse, esse é um trabalho comunitário, no Brasil é entendido como uma pena para quem cometeu algum crime, vai pagar com trabalho comunitário. Como é que pode ter cultura de gente que está disposto a servir? Antigamente, as pessoas gostavam muito de adagio, que eles chamavam de ditados. E tem um que diz o seguinte, quem não serve para servir, não serve. Ou seja, as pessoas valem pela capacidade que têm de servir, e principalmente pela disponibilidade, pelo gosto de ser útil à sociedade. Então, um abraço muito grande a vocês, continuem assim. E aqui eles não estão recebendo nenhum castigo para fazer isso, não. Eles vieram porque eles têm consciência da responsabilidade social que têm, e têm gosto de fazer isso sabendo que também é natural. Tem vantagem. Você aprende. O professor do curso A Arte de Falar em Público e aluno do curso de Direito da FGF, Carlos Holanda, falou para os presentes da sua alegria de fazer parte da equipe e colaborar com esse trabalho. Porque é muito bom estar com vocês, a vontade que eu tenho de sair abraçando um por um. Um por um. Porque Deus me encheu deste amor. E hoje eu digo, eu sou um homem muito feliz. Mas muito feliz. Tenho cinco filhos lindos, maravilhosos, que eu tento pregar a mesma coisa para eles, para que eles possam repassar isso para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Deus abençoe vocês. Aquele abraço forte, aquele abraço firme. E que vocês sejam sempre vencedores. Sejam firme, forte e corajoso. Porque o Deus Pai Todo-Poderoso é contigo. Deus abençoe. Felicidade, paz e muito amor para todos vocês. E bem-vindos à nossa querida APEC. Aquele abraço, bom dia para vocês. O momento contou ainda com a apresentação musical e uma amostra dos cursos oferecidos. Ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Alguém aqui vai fazer arte de falar em público? Levanta o braço aí. Estão preparados? Vamos se preparar e vamos sair com essa voz potente aí, com a do Carlos Alana. Muito obrigado, Carlos, pelas palavras confortantes que confortam o coração realmente na prática. A representante do Instituto Mulheres em Ação conversou com a nossa equipe sobre a importância dessa parceria com a FGF. Esse projeto da APEC, da Faculdade Grande Fortaleza, é de grande importância, porque é um projeto muito enriquecedor para os adolescentes. Porque hoje a gente está tendo muito problema com os jovens e o adolescente. Então, para o Instituto de Mulheres em Ação, é uma satisfação a gente estar angariando justamente com esse projeto. O coordenador da APEC, Arifran Vidal, também conversou conosco e afirmou como a iniciativa colabora de forma significativa com a comunidade. O projeto tem contribuído para o empoderamento das pessoas da comunidade, no sentido de dar um reforço em termos de conhecimento para quem está na escola, no ensino regular. E tem também contribuído para a iniciação no mercado do trabalho. Inclusive, tendo em vista a parceria que nós temos com o CNDT, na realização de oficina de preparação para o trabalho e preenchimento de cadastro dessas pessoas que serão encaminhadas para o mercado do trabalho. Legenda Adriana Zanotto